oi pessoal do youtube como é que cês tão eu vou dar um breve tutorial aqui de como aniquilar o tony o primeiro chefe do tomb raider apenas usando um par de pistola certo já deu isso aqui começam já a atirar chega pra esse canto aqui e estejam prontos pra soltar para o lado quando o tony disparar as esferas de chamas o esquema aqui é bem simples só fique saltando para o lado do outro quando o tony for disparar chamas e assim vocês conseguem exterminar o tony com apenas um par de pistolas certo pessoal espero que tenha ajudado isso ai um abraço tchau